Hora de rigoto aqui no programa. Gente, imaginem que essas belezinhas aqui e outras cores, todas as cores fríveis, né, Carol? Estão em promoção. Então a hora pra comprar aquele blazer bem cortado, em cores vibrantes, que vai continuar se usando no inverno, aquele blazer básico no preto, no branco, no cru, é agora. Porque a promoção da rigoto sempre é interdida. Exatamente. Venham aqui conferir, a gente tá com bastante coisa bonita pra mostrar pra vocês. Bastante desculpa. Vou mostrar umas coisinhas, Carol. Ó, gente, a rigoto tem bermudinhas mais arrumadinhas, numa vibe mais arrumada, né, Carol? A gente tem que são tipo chatinhos, né, de alfaiataria. E dá pra trabalhar tranquilo, né? Exatamente. Essas peças, pra vocês terem uma ideia, é R$99,00. Olha aqui, ó. Então... Olha essa calça de alfaiataria que veste super bem, como toda a peça da rigoto. Eu vou mostrar pra vocês, gente, uma calça que eu tenho, que eu adoro, e que elas estão só por R$99,00, que são estas aqui, ó. São as calças, as calças que a gente chama, né? Não, e elas ficam tão bonitas no corpo, não é, Carol? Elas seguem aquela tendência bem wide, não é? Que a calça é larga desde cima. Isso. E fica linda. E olha essa branca aqui, que maravilhosa. Essa calça veste super bem. Bonita, fresquinha, né? E a pessoa bota que tá bem vestida. Com certeza. E as camisas, não é, Carol? Que também estão numa super promoção. Então, com preço maravilhoso, R$119,00 as camisas, tá? Camisa é aquela peça que a gente diz que todo mundo tem que ter em casa. E tem aquela básica branca também, né? Tem a básica. Tem desde a básica até modelos diferenciados, listra, estampa. Gente, alfaiataria é aqui na rigota e vocês têm que correr pra garantir e já montar as suas peças aí pro ano. Porque, graças a Deus, o inverno vem colorido, não é? E a gente vai poder aproveitar muito essas peças, tanto agora quanto depois. Então, não é um gasto, é um investimento e o melhor. Está em promoção e você pode parcelar em até quantas vezes, Carol? Até seis vezes. Até seis vezes. Isso. Peço de fábrica, em até seis vezes. Só aqui na Rigota, na 24 de outubro, número R$1,600.